Fala galerinha, vamos matar um novo boss do Spring Patch 2012, boss dos Lizards. Tô aqui jogando no Flash, que tá muito mais rápido, muito melhor, com mais recursos. Só não vai dar pra ver no vídeo, porque o programa que eu uso pra gravar é muito pesado. Olha o boss aí. Um Lizard Zalgan, provavelmente com a mesma força de um Zalgan comum. Não tenho certeza, também não vou ficar perto dele pra descobrir. Vocês me desculpem. Não parece oferecer resistência, é tão lento quanto um Zalgan, então pra um Meiji ou um Pali com level cima de 80 já é fácil correr dele. Qualquer coisa é só dar um Haste pra garantir. Os ataques dele são até agora iguais aos de um Zalgan, só o ataque físico e um cuspe de veneno que ele dá. Vamos ver o loot desse cidadão aqui agora. Vamos ver se vale a pena. É, eu acho que eu devo estar com muito azar. Mas enfim, é isso aí pessoal. Valeu.